E aí agora estamos indo conhecer a tal da pirâmide. Olha que lugar bacana. Pai, não sei se eu vou embora mais não viu. Olha esse lugar aqui. A igreja aí embaixo. Lá em cima é a gruta. Que bacana, hein? Agora a gente sobe aqui. A gente nunca foi não, mãe. A gente vai ver como é que é. Que decoração bonita. Aqui ó, poste aqui brate. Tchau. Tirolesa, pais, que visão aqui! Olha! Aqui é o lugar bonito, olha! Onde estão os seguros de pais? Onde estão os seguros de pais? E não chegamos na pirâmide ainda não, hein? Vamos lá? Nossa, lá em cima eu não vou subir não. É o telhado de... É o ponto mais alto, hein? É o ponto mais alto, hein? Olha o tamanho! Olha o tamanho! Não! Olha o tanto! Olha! E... Ó... Ó... Carta-feira, ó... 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 É... Ó... 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 Teu... A CIDADE NOVA Agora vamos subir aí na pirâmide A CIDADE NOVA 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 Aqui estamos no meio da pirâmide. Vamos sair dela aqui que já... ...a daia e o marco. Mais um pretinho, mas ele sem uma daqui. Exatamente. Você falou doido. Tá muito bem. Agora vai no cruzeiro. Ah, tem lugar para tirar foto lá. Vamos voltar lá. Tchau, tchau. 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 Vamos chegar no cruzeiro ali. Tem até um para-raio aqui, porque aqui é um ponto mais alto. E ali está chovendo, caiu uma água ali naquela nuvem ali, fantástica. Andando 360 graus aqui no cruzeiro. E ali está a excursão ainda. E aí está o mesmo? Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está o mesmo? E aí está o mesmo? E aí está o mesmo? Tchau, tchau. E aí está o mesmo? É a coisa que está chegando aqui. As novedes, eu vou ver ela.